Bom dia, Alex Santos. Bom dia, João Fernandes e ouvintes do programa Interação 98. Estamos de volta aqui na programação da Rádio Santa Cruz na manhã desta segunda-feira e todas as segundas ter esse encontro marcado aqui com Serginho e Emanuel aqui na Consigne. Hoje é com o nosso amigo Emanuel, que vai trazer as informações. Serginho, está em Tangará? Está viajando? Um abraço, Serginho, onde você estiver aí acompanhando esse nosso flash aqui direto da Consigne. Emanuel, bom dia. Bom dia, Edmilson Silva. Bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz 98.3. É isso mesmo, Edmilson. Vamos começar a nossa entrevista agora. Peço atenção aí aos aposentados e pensionistas do INSS, que tem muita novidade para vocês. E o pessoal? Muito bem. E aqui eu vou fazer um ping-pong aqui com o nosso amigo Emanuel, já perguntando sobre o novo valor liberado do INSS, Emanuel. Muito bem, Edmilson. Vamos começar agora falando aí para quem não possui empréstimo, para quem se aposentou recentemente. Só que na Consigne você vai encontrar os melhores bancos e as melhores taxas. E o valor, como você perguntou, Edmilson, acima de R$ 20 mil. Então, o aposentado que recebe um salário mínimo e que não possui empréstimo, aqui na Consigne a gente está liberando até R$ 20 mil. Para quem terminou de pagar também e está recebendo um salário completo, esse valorzinho aí de até R$ 20 mil. Emanuel, prazo e nova taxa de juros. Isso mesmo, Edmilson. O prazo são 84 meses e a taxa de juros reduziu esse ano. A taxa está 1,72. Então, aproveite também a nova redução da taxa de juros, porque quanto mais baixa a taxa, mais o valor aumenta para o cliente. Então, foi isso que aconteceu. Muito bem. BPC Loas. E isso, agora vamos falar para o público do BPC Loas. Edmilson, esse público, até o ano passado, ele não tinha direito a fazer o empréstimo consignado. Só podia fazer nos bancos, com as taxas mais altas, que era o CDC, o crédito pessoal. E a partir do ano passado, a gente começou a fazer esse empréstimo consignado para o BPC Loas. Então, aproveite. Estamos liberando aí acima de R$ 17 mil, Edmilson, para o público do BPC Loas. Então, você que é mãe representante do seu filho, você que tem uma criança que é especial, e você que toma de conta, quer fazer uma reforma em casa, Edmilson, um investimento para o seu filho, às vezes uma cadeira de roda, alguma coisa do tipo. Aqui na Consigno, estamos liberando até R$ 17 mil, tanto para o beneficiário do BPC Loas, que não possui representante, como também para as mães que são representantes. Esse valorzinho aí de até R$ 17 mil e R$ 17 mil e R$ 17 mil e R$ 600 mil. Representante legal, o que é? Representante legal, Edmilson, é quando o beneficiário do BPC Loas, ele é especial e tem alguma pessoa que toma conta do seu benefício. Uma mãe, por exemplo, um pai, um irmão, um tio. Então, você que é representante legal do seu filho, como eu falei ainda há pouco, temos esse crédito liberado aí de acima de R$ 17 mil. Prazo e taxa? O prazo também é o mesmo prazo e a mesma taxa do INSS, Edmilson. R$ 1,72 e o prazo aí de R$ 84 parcelinhas. Manuel, agora vai falar sobre os aposentados. Atenção, você aposentado, recém-aposentados. Quais informações aí, Manuel? Edmilson, toda segunda-feira a gente fala isso aqui na Consigno, a gente gosta de repetir, porque empréstimo é coisa séria. Então, eu quero convidar aqui os recém-aposentados que receberam sua cartinha de concessão em mãos, que estão ouvindo agora a rádio na zona rural, nas cidades ciclo-vizinhas, e que estão em dúvida de onde fazer o seu empréstimo. Só aqui no Serginho, só aqui na Consigno, você vai encontrar diversas vantagens. A Consigno entrega a segunda via do contrato, explicando quando começa, quando termina. A gente que explica direitinho ao cliente, sem pegadinhas. Então, a confiança e a credibilidade aí são o mais importante. Manuel, portabilidade de crédito e as vantagens? Edmilson, a portabilidade de crédito é para aquele aposentado que já possui empréstimo. Vou dar um exemplo. O seu José, ele fez o empréstimo e já pagou 12 parcelinhas. E ele vindo aqui na Consigno, a gente vai portar para outro banco e vai ter as vantagens, que é a redução da taxa, o valor liberado, ele vai receber um valor liberado, e não vai mexer na sua renda mensal. Então, são diversas vantagens aí. Pode nos procurar, você que está sem imagem aí, você que está já procurando dinheiro, pode vir aqui na Consigno que você vai ter a portabilidade de crédito. Informações também, atenção você, trabalhador de carteira assinada, pode antecipar também o seu FGTS, não é isso, Manuel? Trabalhador de carteira assinada, que está ouvindo a rádio nesse momento, e que não quer comprometer a sua renda mensal, porque antecipando o FGTS, Edmilson, não tem desconto no seu salário, o desconto é no saldo do FGTS. Então, a Consigno está liberando aí até 10 anos, 10 antecipações do FGTS, e o melhor de tudo, o dinheiro cai com 15, 20 minutinhos. Então, você é trabalhador de carteira assinada aqui da região, que está apresando dinheiro, procure uma de nossas lojas, e antecipe até 10 anos. Para fechar aqui o nosso bate-papo, não é o Desta Segunda-feira, você fala sobre os diferenciais da Consigno e os endereços. Isso, Edmilson, vamos falar agora dos diferenciais, a Consigno trabalha com os melhores bancos, as melhores taxas, o atendimento personalizado, com o atendimento rápido, que às vezes o aposentado vai no banco, Edmilson passa uma manhã toda lá, e ele vindo aqui na Consigno, no atendimento de 20 minutinhos, chama aquele cafezinho conosco, e o mais importante de tudo, a seriedade da nossa empresa, a segurança, a credibilidade, e ele vai sair daqui sem nenhuma dúvida, que é o mais importante de tudo. Muito bem. A Consigno representa em três cidades aqui da região, né? Aqui em Santa Cruz, Rua Cosme Ferreira Marques, ao lado da Maremóveis, em Jaçanã, lá na Rua Francisco de Paula, vizinho à Casa Lotérica, lá no posto de combustível. Então, você de Coronel Ezequiel, que está ouvindo a rádio, procura nossa loja lá em Jaçanã. Você de Tangará, cidades vizinhas, temos loja lá em Tangará, que é na Rua João Ataí de Melo, vizinho à Torre Datim. Então, são três lojas para melhor atender todo esse público que eu falei, Edmilson. Muita gente pergunta, nas três unidades, são o mesmo atendimento? O mesmo atendimento. Tudo que a gente atende aqui, também a gente vai estar atendendo nas cidades vizinhas. Então, pode nos procurar na loja mais próxima, que eu tenho certeza que você vai fazer o melhor negócio. Muito bem. É importante vermos esse bate-papo hoje com o Emanuel, direto aqui da Consigne. Edmilson Silva, para o programa Interação 98, Santa Cruz FM, com você em todo lugar. eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza muito em primeiro lugar. Então, esse é o Senhor que eu tenho certeza que eu tenho certeza